Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área. Sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Tô aqui na BR Arena, onde eu vim fazer mais um jogo que eu sempre faço aqui às quartas. E o jogo hoje também foi sensacional. No começo eu tomei um gol bizarro. O meu primeiro gol que eu tomei foi bizarro, vocês têm que ver. Mas depois eu me recuperei e fiz grandes defesas. Busquei bola na gaveta, mão trocada. E hoje eu tô começando uma série nova no canal chamada A Melhor Luva para Grama Sintética. A luva que eu mais estou indicando hoje para Grama Sintética é essa aqui. É a N1 Horus Black. Por que eu indico tanto essa luva? É uma luva robusta, pessoal. É um tanque de guerra que aguenta demais. Tem uma durabilidade incrível e um gripe sensacional. Então você que joga sintético, palma preta, corte híbrido que ajuda muito a não desgastar a luva. E aquele látex top que vocês já sabem, né? Então esse quadro vai ser como? Eu vou fazer 10 jogos seguidos com essa luva. Sempre em grama sintética. E eu vou mostrar jogo a jogo para vocês como está a palma. Para vocês verem que realmente a durabilidade dela é sensacional. No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês como ficou a palma, hein? Então fica comigo até o final. Deixa o like, se inscreve no canal e bora para o jogo. Vai começar o jogo, galera. Deixa eu falar para vocês. Hoje é o time que joga aqui de quarto contra alguns convidados meus que jogavam comigo no time do Fernando, logo aqui ao lado. Lembra do Bolt que fazia um monte de gol em mim? Hoje ele está no meu time. Esse aqui é para dar 10 milhão de views no YouTube. Perdemos o primeiro jogo, 1 a 0. Graças a mim. É, galera. A decisão é errada, né? Eu estava embaixo da trave para fazer esse movimento. Se eu não estivesse embaixo da trave, teria dado certo. Fiz o movimento errado no lugar errado. Fiz uma grande defesa aqui, mas na sequência acabei não conseguindo interceptar o cruzamento. Fiz o movimento errado no tempo. Não tem que perder, não. Vai aqui pro Ricardo aqui, galera. Consegui defender, mas a bola tava com efeito, né? Acabou indo pra trás. Tô jogando um ponto no time que eu jogo aqui de quarto e a galera tá bem entrosada. Tô trocando muito bem a bola. Perdemos essa, pessoal. 3x0. Tô brincado lá. 1x0. Será que agora vai? Dá uma raiva quando não dá tempo de fechar a perna. Deve de seu pé. 1x1 agora. Vamos ver se desmonta o time deles, né? Golaço! A gente busca uma bola na gaveta e em seguida toma o gol. Não adiantou nada. O bom é que eles estão chutando bastante e que tá dando um bom vídeo pra vocês. O ruim é que eu tô perdendo os jogos. Cuidado! Porra! 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 A gente não tá com sorte, pessoal. A maior palavra é essa. Sem sorte hoje. Porra! Meteu, galera. Meteu a mão na bola. Olha a hora. Vai! Vem ao ar. Vem ao ar. Vai! 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 Vai, Marta! Vai, tia, tia! Valeu! Ele enganou no chute, no último lance. Estendi a perna, mas tocou no intro. A galera que eu trouxe, eles jogam bem, mas eles estão sem ritmo de jogo, eles estão sem time pra jogar. Eles pretendem virar mensalista aqui também. Então a galera está sem noção de posicionamento, errando muito passe. A marcação está péssima e está tendo bastante lance pra vocês. Inclusive eles não conseguem criar. O capacete fez poucas defesas até o momento. Está difícil, pessoal. Meu zagueiro já está com câimbra. Não joga há muito tempo, está com câimbra. ae, Bolt! Ae, Bolt! Quatro, três! Ae, Bolt! Cortamos, galera! Ae, Bolt! Pedeu! Voltou! Agora! Ae! Seis, quatro! Vai, vai! Vai, vai, vai! Aaaaah! Aaaaah! Nossa, que defesa! Valeu, Ricardo, boa! Boa bola, valeu! Boa! Boa! Vai, vai, vai! Boa! Boa, Bolt! Sete a quatro! Tira, gente! Não! Achei que ia conseguir segurar, mas a bola veio muito alta aí. Veio na ponta do dedo e não deu. O time está entrosando, galera. Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! 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 Fecha! Ah, não! Ah, não! Dei do gol! Ah, mano! A gente está jogando tão bem, velho! Todo mundo ganhou desse, velho! Vitor! 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 Daqui! Cora! Pela bola, Daqui! Pela bola do Ricardo! Tira bola! Bolaço, gente! Bolaço do Ricardo... Bolaço do arc conjugal! Bolaço de calcanhar! Quanto tá? 9 ou 10? Meu time entrosou, hein? Estamos jogando bonito já É o Humberto? Vai bem com o Humberto, ligue-se Quando ele bate sério, ele bate no pé da trave Então eu fui obrigado a saltar muito Acertei o canto, mas ele... Ele cavou Foi lá, foi lá, foi lá onde você gosta Vai, faz um golaço, Bolt Golaço, dei passe pra gol, hein? O passe foi meu Se eu me joga, eu pego Não aguenta mais correr, falaram Vamos bater pênalti, tá bom Vocês gostam de pênalti, né? Eu contra o capacete agora Sabia que ele ia bater no meio? Sabia? Sabia? O voo estreio, né? Riki 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 É isso aí, pessoal Que jogaço, hein? Jogo foi sensacional E eu prometi mostrar pra vocês Como está a palma da minha luva Depois de um jogo Extremamente pegado E com muitas defesas Aqui na grama sintética Dá uma olhada na palma da N1 Horus Olha só, galera Vou mostrar pra vocês aqui, ó Na luz Essa palma Tá praticamente zerada, ó Tem um negocinho aqui, ó De nada no dedo no meio E essa palma aqui Ó Saiu aqui um Um tiquinho de nada aqui E um arranhãozinho aqui, ó Provavelmente uma bola De mão trocada Que eu fiz, ó A própria bola Acabou cortando um pouquinho o látex Mas A palma tá nova, né, galera? E eu quero lembrar Que se você quiser comprar uma Usa o meu cupom EUJOGOGOL No link que tá aqui na descrição Aí você vai ter 15% de desconto Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal E eu vejo vocês no próximo vídeo Fui!